Salve, ó Santa Mãe de Deus, Vós destes a luz, o Rei que governa, O céu e a terra, pelos séculos eternos. Escutai, minha filha, olhar e ouvir isto, Esquecei o vosso povo e a casa paterna, Salve, ó Santa Mãe de Deus, Vós destes a luz, o Rei que governa, O céu e a terra, pelos séculos eternos. Que o Rei se encante com vossa beleza, Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Salve, ó Santa Mãe de Deus, Vós destes a luz, o Rei que governa, O céu e a terra, pelos séculos eternos.